E uma exibição de meia hora de Deadpool e Wolverine fez o fã vibrar, porque muita coisa foi confirmada. Eu te conto depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e vamos falar desse evento que ocorreu na China. A gente sabe que a China é um mercado muito importante e que Deadpool e Wolverine conseguiu ser exibido na China ao mesmo tempo no resto do mundo. O que é muito importante. Então os caras estão na China aqui, e foram lá e exibiram 30 a 45 minutos do filme para esse seleto e sortudo público chinês. E nós já temos impressões do que foi mostrado. O que foi mostrado para as pessoas que falaram em chinês, que foram traduzidos, que passou de boca em boca, e agora chega para a gente aqui no Brasil em português. Então pode haver alguma inconsistência. Mas eu acho que pela lista, não é muito além do que a gente estava esperando, não. Eu acho que pode ter uma ou outra surpresinha nessa lista. Mais do que isso, é algo que já estava sendo especulado e que agora está praticamente confirmado. Vamos lá. Primeiramente, no geral, muito violento e engraçado. Ótima sequência de ação, ótima trilha sonora e algumas cenas muito emocionantes. Bom, nós temos um Wolverine com o mundo dele todo destruído. Nós temos o Deadpool desesperado para salvar seus amigos. Trilha sonora, o trailer já mostrou também que está vindo uma trilha sonora muito inspirada, como por exemplo a música da Madonna. Ótima sequência de ação, graça e violência, a gente também já viu no trailer. Então até aqui não há muita surpresa. O interessante é esse destaque para as cenas emocionantes. O que realmente é legal, eles conseguirem trazer, apesar de toda a galhofa, de toda a zoeira, de toda a desconstrução, conseguirem manter um fio emocional conectando com o público. Isso é importante. O que mais que tem aqui? Uma ligação muito violenta com o Logan. Agora eu estou bolado. Agora eu fiquei bolado porque eu achei que eles não fossem citar Logan. Mas vão. E sabe como? Faz todo sentido. Eu vou te explicar. Agora, lembra quando o Hugh Jackman disse, naquela introdução que eles fizeram, assim que ele foi apresentado, que fiquem tranquilos que Logan não será mexido. Eu acho que eles vão contar a partir de Logan o que deu errado. Eles vão de alguma forma se referenciar a Logan para reforçar essa mensagem. Não é o mesmo Wolverine. Esse é o Wolverine que tomou uma decisão e a história dele fez assim, ó. E jogar isso para o público. Sem falar de variante, essa coisa de Nexus, de incursão, nada. Simplesmente é um Wolverine que tomou uma decisão em um momento chave, talvez em Logan. E a história dele não acontece daquela forma. Eles podem usar até imagens de Logan para contar essa história. E eu acho importante usar para contar essa história para que ninguém no cinema fique em dúvida sobre que Wolverine é esse. Depois, fala aqui, muitas variantes de Logan aparecem. E um Logan zumbi. Teremos um Wolverine versão zumbi. Isso ainda não tinha aparecido. Isso é completamente novo. Eu não me lembro de ver um rumor sobre Wolverine zumbi nesse filme. Mas é razoável. Eu acho que é algo que a gente poderia estar esperando. Não acho que vai ser tão surpreendente. E outras variantes também. O que reforça o rumor de que outros atores podem estar envolvidos em participações especiais, curtas, pequenas, coisas mínimas. Daniel Radcliffe ou o Tiger Egerton. Ou até mesmo o mais aguardado, o Henry Cavill, como Wolverine. Depois nós temos muitas piadas Fox e Disney. Aí também é barbado. É óbvio que é ter muita piada Fox e Disney. Inclusive no trailer. O trailer está recheado de piadas Fox e Disney. Muitas participações especiais. Se você considerar só as participações do trailer, já tem participação pra caramba. Não precisa nem de mais para ser considerado muitas participações especiais. Também não me surpreende. Mas por a gente ter meia hora de filme só, podemos sugerir que tem pelo menos mais uma hora onde podem ser colocadas muitas participações especiais. Em seguida fala de parece que as cenas que vimos no trailer estão nos 40 minutos. Isso é uma coisa que eu falei pra vocês. O que nós estamos vendo no trailer não é o final do filme. Não é o meio do filme. O que nós estamos vendo no trailer e que nós vimos na maioria das cenas vazadas corresponde ao primeiro ato do filme. Tem muita coisa ainda pra acontecer que fica fora daquele burburinho ali da cena pós-apocalíptica, daquele vazio, vácuo, sei lá onde eles estão, o deserto, o Mad Max. Não sabemos. Mas tem muito mais depois daquilo ali. Eu acho que isso aí é algo que a gente está esperando também. E versus Hulk, hein? Confirmando então Wolverine versus Hulk. Não espere um combate gigante. Não espere o Hulk falando. Não espere o Hulk interagindo. Não espere que o Hulk toma parte do grupo. apenas uma brincadeira com o Hulk lutando com o Wolverine em algum desses universos, com algum desses Wolverines variantes. Quem sabe até a teoria do Henry Cavill se confirma nessa aqui. Henry Cavill contra Mark Ruffell. Lady Deadpool usava uma máscara, mas tinha voz parecida com a Blake Lively, que é a esposa do Ray Reynolds e que está sendo especulado que a Blake Lively pode ser uma das candidatas, uma das possíveis Lady Deadpool no filme. Aqui eles confirmam a Lady Deadpool e falam que não dá pra saber se é ela, mas a voz parece com ela. E atenção que My Type to Shine Hello pela primeira vez na história quebra o rumor. Diz que não. Que a Lady Deadpool não fala, ela aparece cinco segundos, ela não fala e não dá pra saber se é a Blake Lively ou não. E finalmente, parece uma combinação de sentimentos de Avengers Endgame com o absurdo de Deadpool. É algo que eu também já estava esperando. Que fosse ser aquela coisa épica, aquela coisa da reunião de personagens, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela, mas sem perder o ar Deadpool, sem perder o estilo Deadpool, que é brincar, que é fazer zoeira, que é quebrar a quarta parede, que é não se levar a sério, que é parodiar, que é satirizar, que é ironizar, que é debochar do gênero super-herói em qualquer universo, em qualquer estúdio, pra qualquer fã. Então eu acho que essa lista aqui, algumas coisas novas, zumbi, por exemplo, Wolverine zumbi não tinha visto ainda, e outras coisas também que já estão sendo mastigadas e já estão sendo trazidas, como Wolverine e Hulk, já há bastante tempo a gente já foi falando, Lady Deadpool também, já tenho quase certeza que aparece, e outras coisas que são óbvias, que estão até no trailer, música, piada Fox, piada Disney, isso tudo aí não surpreende ninguém. O que você achou da lista? O que você mais quer ver nesse filme? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta, vou apresentar opções do canal pra você clicar e ficar mais boquinho comigo. Até mais, até breve, até já, tchau. Tchau. Tchau.